Eu sei Que tem Uma festa Onde os irmãos estão Onde os amigos estão A festa Eu sei Tem sim Uma festa Onde os irmãos estão Onde os amigos estão A festa Onde os irmãos estão Eu sei Que tem Uma festa Onde os irmãos estão Onde os amigos estão A festa A festa Onde o meu povo está Amigos e amores vão seguir Quem nunca foi No fim irá pra lá E todos juntos Vamos aplaudir A festa Vem festar Comigo A festa está em todo lugar A festa dentro de você Onde estiver Onde estiver Estaremos juntos Com você Eu sei Que tem Uma festa Onde os irmãos estão Onde os amigos estão A festa Eu sei Eu sei Que tem Uma festa Onde os irmãos estão Onde os amores estão A festa O curso O curso que vibra a pele Toca a alma Com esse som Cantando, dançando ou rimando Eu transmito a energia Que me mandou Vem Me dê a mão Vamos juntos Achar o tom Acorde Se acorda O cavaco O pandeiro Viola E acorde Eu sei Que tem Uma festa Onde os irmãos estão Onde os amigos estão A festa Mas eu sei Que tem Eu sei Que tem Uma festa Onde os irmãos estão Onde os amores estão A festa Onde está você Eu quero te ver Quero lhe falar Quero te abraçar Onde está você Quero lhe dizer Vou te abraçar Onde está você Quero lhe dizer Uma festa Onde está você Quero lhe dizer A festa Eu sei Eu sei De o que? Que tem Uma festa Onde os irmãos estão Onde os amigos estão A festa Eu sei Eu sei Eu sei Que tem Eu sei Eu sei